Além da intelectual, Sira posto administrativo na lei a município Manatuto nebe Lamenta, no nemos líder nacional, Kairala Xanana Guzmão de Clara, sente triste o decisão governo nebe Taunaran Nelson Mandela para ponte na lei a. Tamba líder nacional, o La Leia Uansira prefere ato Taunaran Don Martinho Lopes para ponte refere, tamba Don Martinho Lopes no dar Timor-Oang, no nha contribuição bot na luta Timor-Leste nha independência. Mãe be Primeiro-Ministro Taurmata Nrua Kateteng, nha parte sidao que ia anuim ato declara rodi Trocanaran nebe Taunana para ponte na lei a, tamba decisão ne, mai russi Conselho-Ministro. Be, decisão Conselho-Ministro ala, ala tela, ala sidao que reidea pra adianta a baira, ne. Governo atribui naran Nelson Mandela para ponte na lei a, tu ir proposta pro Zeto Resolução-Governo nebe apresenta russi-Ministro Obras Públicas, Salvador Pires no aprova e aconselho-Ministro e a lorongito Fulan Agosto Tinané. Ponte La Leia nebe localiza Iamota La Leia e a Estrada Nacional A01, Município Manatuto, posto administrativo La Leia. Jacinta Gonçalves Ferdi Soares, Ziamen. Ponte La Leia